ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Criança passa mal em escola da Zona Norte da capital e morre a caminho do hospital. Idoso é preso por assaltar passageiros de ônibus na Zona Oeste de Manaus. Cheia no interior, repasse de 2 milhões de reais para as ações emergenciais deve diminuir impactos da enchente. No Dia Internacional da Prostituta, você vai ver que uma associação trabalha para diminuir o preconceito em Manaus. Visita aos botos da Amazônia vai ter regras. Flutuante modelo é inaugurado em Iranduba. E ainda a situação de Coari, o segundo município mais rico do estado, enfrenta problemas de infraestrutura. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma criança passou mal na escola. O SAMU foi acionado, mas segundo a família, o socorro demorou a chegar. Foi hoje no conjunto Canaranas, na Cidade Nova. Ela morreu a caminho do hospital. Vitória Lorena Nascimento, de 10 anos, morreu na manhã de hoje. Ela estudava nesta escola no Canaranas, Zona Norte. Foi por volta de 8 da manhã que Vitória sentiu uma forte dor de cabeça e comunicou à direção da escola. Eles ligaram para o SAMU. Depois de 40 minutos de espera, a ambulância não tinha chego para prestar o serviço de atendimento. Foi aí que os sintomas pioraram e a criança começou a ter convulsão. Um professor da escola teve a iniciativa de colocá-la dentro do próprio carro e levá-la para o hospital. A direção do colégio teria ligado três vezes para saber se a ambulância estava a caminho. A sede do SAMU fica a 3 quilômetros da escola. O tio de Vitória conta que não deu tempo de chegar com ela viva no hospital. E na saída do conjunto Canarana vinha uma ambulância que eles não sabem se era do chamado. Eles pararam lá, interceptaram a ambulância e obrigaram a levar a criança. Foi quando eles levaram a criança para lá. Só que o que se relata é que a criança já chegou em óbito lá. E a gente não entende por que essa demora se a base do SAMU é em frente ao hospital Francisco Amende, bem próximo. Outra dificuldade foi conseguir o laudo sobre a causa da morte, que segundo a família, o hospital e pronto-socorro Platão Araújo se recusou a dar. Os médicos não queriam dar o laudo por conta de não saber a causa da morte. A criança passou praticamente menos de duas horas lá sendo atendida. E aí ficou nessa, um joga para o outro e não se resolvia. A família acredita que houve negligência. Vitória Lorena vai ser velada nesta igreja no conjunto Canaranas, Zona Norte. Em nota, a direção do Platão Araújo informou que a criança chegou morta à unidade. Em casos como esse, o Conselho Federal determina que seja feita uma perícia. Por isso, não teria sido possível emitir o atestado de óbito antes da perícia do IML. Segundo o SAMU, o tempo de resposta foi de seis minutos. Um aposentado de 65 anos foi preso depois de assaltar um ônibus no Tarumã. Everton Silva de Souza usava uma faca para roubar passageiros dentro de ônibus e nas paradas daquela área. Com o idoso, a polícia encontrou quatro celulares, três bolsas, além de outros objetos das vítimas. Ele foi autuado por roubo. Dois milhões e duzentos mil reais vão ser usados em ações emergenciais para diminuir o impacto da cheia nos municípios do interior. O repasse foi feito hoje por meio da defesa civil. O nível dos rios continua subindo. Trinta e três municípios estão em situação de emergência no Amazonas e um em estado de calamidade pública. Já são cinco grandes cheias em dez anos. Três municípios do interior do Amazonas já ultrapassaram a cota histórica. Tefé, Coari e Fonte Boa. A enchente já afetou quase 250 mil pessoas no estado. Hoje, o governo do estado firmou um convênio para ajudar oito municípios, entre eles Itacoatiara, Manacapuru e Careiro da Várzea. Eles podem alugar embarcações, podem alugar carros, podem comprar telha, podem comprar outro tipo de utilidade pública ou terceirizar serviço, uma vez que as prefeituras, quando não tem o serviço precisar, eles também podem terceirizar. Em Careiro da Várzea, mais da metade da cidade está debaixo d'água e o valor repassado, 300 mil reais, já está comprometido. Esse ano nós só fizemos um plano de trabalho só para madeira. Estamos com mais de 250 casas no fundo. Esse dinheiro já foi comprometido com o que nós estamos devendo. Em Manacapuru, 20 mil famílias já foram afetadas. Finaliza para uma cheia recorde no município. As águas já passam de 20 metros de altura e estamos sofrendo muito com as consequências dessa cheia. E Itacoatiara foi o município que recebeu o maior valor, meio milhão de reais. Nós estamos entre as três maiores cheias de Itacoatiara. A Defesa Civil já distribuiu 506 toneladas de alimentos não perecíveis em todo o estado. Em Manaus, a quarta-feira vai ser nublada. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Apuí, Eirunepé e Manaquiri, o tempo também vai ser nublado. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em instantes, dupla é presa por homicídio na zona centro-oeste da capital. E ainda no Dia Internacional da Prostituta, a associação trabalha para diminuir o preconceito. Já, já. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. 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 Obrigado.